Galera, hoje a gente vai fazer a substituição de um ar-condicionado da GRI Antigo, tá? Ele é quente e frio, mas ele é muito, muito antigo Pode colocar aí, acho que 15 anos ou mais A gente vai trocar esse por esse daqui, tá? Um Fujitsu quente e frio com a mais alta tecnologia que vocês possam imaginar A questão é que essa tubulação existente que está chumbada na parede, está embutida Ela é para R22, o gás de agora é 410A E evidente a gente precisa fazer uma limpeza, uma lavagem nessa tubulação Antes disso, um convite importante Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações Se quer se especializar em um curso completo de instalação de ar-condicionado Split, raio-al, inverter, cassete, piso-teto e comandos elétricos para refrigeração O primeiro link aqui na descrição do vídeo é o meu curso Vou te colocar no meu grupo de WhatsApp Você vai ter um contato direto comigo Onde eu vou poder te ajudar sempre que você precisar Através do grupo, onde tem 200 profissionais lá se ajudando diariamente E o motivo desse vídeo, o objetivo desse vídeo É ensinar para vocês como fazer o procedimento de lavagem Uma tubulação com o fluido de limpeza, o 141B Aproveitando, se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like E também te convido para me seguir lá no Instagram Onde eu posto 3, 4 vídeos todos os dias Vídeos pequenos e diminutos com dicas dentro das obras para ajudar vocês Tanto da área de ar-condicionado quanto da área de elétrica Só lembrando que toda quarta-feira nós teremos vídeo Sobre instalação e manutenção de ar-condicionado E aos domingos nós temos o curso As videoaulas do curso de instalações elétricas Se você tem interesse de participar do curso Através do meu canal no Youtube Deixa o seu e-mail no link que está aqui embaixo Onde está escrito assim Eu quero a minha apostila, porque eu vou te enviar a apostila Que eu estou utilizando para estar passando esse curso De instalações elétricas residenciais e predial Para vocês, tá bom? Bom galera, aí vocês podem criar Para essa situação que a gente tem 1 quarto e 3 oitavos Vocês podem criar, pegar um pedaço de tubo 3 oitavos Curvar ele aqui ou deixar reto, tanto faz Desse lado aqui eu tenho uma porca de 3 oitavos e um niple Vou mostrar um niple fora para vocês verem Isso aqui é um niple, tá? Tem várias medidas A partir de 1 quarto até 1 polegada Tá bom? Então aqui vai um niple E aqui vocês compram uma válvula Schreider E solda aqui do outro lado Porque aí você tem uma conexão de 3 oitavos de um lado E 1 quarto de outro Tá? E aí eu vou colocar ali no local Para vocês verem como que fica aqui Aí fica assim pessoal, ó Aqui É... Só um detalhe Essas tubulações elas já estão Cortadas no tamanho definitivo, tá? Fiz uma porca aqui e outra aqui já no No alinhamento que a gente precisa Beleza? E aí o que eu fiz? Aqui eu coloquei um outro niple Nessa porca aqui, ó Tem um outro niple Para poder encaixar a mangueira de 1 quarto E aqui eu tenho aquele adaptador que eu fiz Com a válvula Schreider Porque essa mangueira é de 1 quarto dos dois lados Uma recomendação Apertem bem isso daqui Não por conta da pressão Porque esse fluido Se ele pingar no piso, por exemplo Ou em móveis Ou qualquer outro tipo de objeto Vai estragar E aí você pode ter sérios problemas com o cliente Tá? Então apertem bem E outra Se possível Coloque um papelão embaixo Ou alguma coisa assim ainda Para prevenir Tá bom? Porque a pressão não é tanta É só o suficiente Para ele vir aqui E voltar lá para fora Agora a gente vai lá fora Eu vou explicar como que é o procedimento Que na verdade do outro lado Vai ter uma porca, um niple A mangueira O fluido injeta lá Ele vem aqui Faz a volta E volta para lá Tá? Mas vamos ver lá fora Para vocês entenderem melhor Legal? Bom pessoal Esse daqui É o cilindro que eu utilizo Para transportar o 141B Tá? Geralmente Para linhas pequenas Residenciais Está mais que isso Suficiente Bom pessoal Aqui é o seguinte A pressão que a gente vai colocar Aqui dentro da garrafa Geralmente eu coloco Sem PSI Porque a intenção É só injetar o fluido Que já está aqui dentro É para dentro da tubulação Tá? Não tem a intenção De fazer com que Essa pressão que fica aqui dentro Faça circular o fluido É só para injetar Dentro da tubulação Portanto Sem PSI Está mais que satisfatório Tá? Evidentemente Você tem que ter O cilindro de nitrogênio Regulador de pressão É robusto o suficiente Para suportar a pressão Do nitrogênio Né? Do cilindro Tá? E aqui Sem PSI Tá? Passou um pouco Mais tranquilo Então vou estar Ejetando Essa pressão Aqui para dentro Ok? E na sequência Já mostro O outro procedimento Aqui fica assim Pessoal Cabeça de ponta Para baixo Porque a pressão Está aqui em cima Né? E o líquido Está embaixo Uma mangueira E aqui Como eu já falei Tá? Observe que aqui tem Essas tubulações Né? Já existente Então o fluido Vai Passa por dentro Da mangueira Que a gente Já deixou Do outro lado Na outra extremidade Vai voltar Por aqui Tá? Aí é só Abrir aqui O registro E deixar Que todo o fluido Entre na tubulação Depois a gente Vai trazer O cilindro De nitrogênio Tirar da garrafa E colocar no nitrogênio Para fazer a limpeza Completa Tá bom? Bom E aí após Eu ter injetado O fluido Ele já saiu aqui Não precisou gravar Porque seria algo Óbvio Né? Aí você tira Da garrafa De injetar o fluido 141B E coloca direto No registro Do Do Regulador de pressão Aí eu deixei 300 PSI Porque a intenção Aqui também É só fazer Com que essa pressão Expulse Todo o fluido Que porventura Ainda ficou Na tubulação Aí é só Abrir aqui E deixar Óbvio Até você ver Que não está saindo Mais nada Aí tranquilo Agora é só Pôr a máquina No local Fazer procedimento De vácuo Estanquidade Se não tem vazamento E dar sequência Aí a conclusão Da instalação Que não é Foco dessa Essa videoaula Aqui Tá bom? Tchau Tchau